Então tá aí, galera, o PES Sul-Americano aí do GMPES do mês de abril, tá bom, galera? Atualização aí do GMPES, tá certo? Tá aí o Carlinhos, os elencos tá ótimo, muito bem atualizado. Felipe Anderson no Palmeiras, tá bom, galera? É isso, cara. Seja bem-vindo a esse canal também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, até o próximo vídeo e até mais.